Fui triste, eu andava aflito e sem par, mas eu hoje tenho alegria veraz E constantemente bendigo ao meu Deus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia Eu sou de Jesus, meu Senhor, não quero falar, mas quero falar, andar e viver com Jesus Sofrendo vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal Agora qual ave que voa no céu, eu vivo contente, pois sou de Jesus Eu sou de Jesus, aleluia, eu sou de Jesus, meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus Se estás perturbado, por que lamentar? Encontras em Cristo riqueza sem par Perdão, alegria, amor, salvação, oh, lembrei a Cristo sem hesitação Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, eu sou de Jesus, meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus Amém